Amazônia Amazônia As girafinhas estão desprotegidas Os coalhinhas já não sabem para onde ir As zebrinhas já não tem mais alimento É verdade, eu deixei o meu peixinho do aquário morrer É verdade, eu não rego nem a samambaia da mamãe Mas Anitta nos acura Rebole na selva Porque está acabando o oxigênio Ó, e agora? Quem poderá nos defender? É, mais uma história pra bacana vender E pra ouvir crescer É, mente francês querendo repreender Não tem direito de ter É, balançar o mundo A música porimunda pra tentar converter Falei-me que descobriram o período de seca agora E a culpa é da falta de amor Amazônia Atenção Vista um maclão de vátima e a neca de hobby Amazônia Atenção Balança mais a bunda, Anitta, é pela vila dos páginas Amazônia Entregue logo tudo pros francês, dar um jeito nisso Amazônia Atenção Nos destaque com mais uma matéria Os pobres dos leões estão todos morrendo Com a palavra a doutora Marina Silva Dado creditamente aos nossos olhos Priscilando mais dinheiro para soar com consciência social E pedir o aquecimento global com mais palestras Amazônia Atenção 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 A Rede Globo tem nossa informação de novidades Amazônia Quem salva Põe o Lula e o Andrade Luz na cama em protesto Amazônia Quem salva Chame a bola dos óculos Que o social te está dizendo Hahahaha Estamos aqui com um garoto bem espertinho Que parou de comer carne há uma semana e já está salvando o planeta Que mensagem você tem para passar para as pessoas que ainda não evoluíam Tu é branco? Estou muito orgulhoso de Mijin Por isso eu vou demitir todos os meus funcionários da minha fronteira de coxinhas I can't let's try E entrou Amazônia 김 passo Men Amazônia 김 passo Ban Amazônia Amazônia, quem salva? Você gostou dessa música maravilhosa? E muito mais, no Deezer, no iTunes, no Spotify, é o primeiro link na descrição, só ver Amazônia, ouvindo essas músicas você está salvando todos esses animais, isso está lindo.